Fala, corredores! Você já sabe que na segunda meio-dia a gente tem aquele giro de notícias do que aconteceu no mundo da corrida. A gente tem recorde brasileiro dos novinhos, a gente tem recorde mundial das mais experientes acima dos 90 anos. Você vai saber também da bolada que a Faith Kipiego ganhou até agora e os brasileiros vão ganhar mais nos Jogos Olímpicos. Mas você acredita que tem atleta perdendo o nome de estádio, inclusive? Rapaz, recorde em esteira é muita coisa, vamos saber disso daí. Eu sou o Demetri Carvalho e você está na minha corrida. Mas eu vou começar dando uma notícia muito legal. A gente começou uma campanha aqui para que se acolhesse animal e ela não vai ficar de fato no Ibirapuera, mas ela vai ficar num complexo esportivo na Água Branca, na Zona Oeste, aqui em São Paulo. E depois a gente vai passar lá para conferir, para ver se é legal o local. E eu peço muito obrigado para vocês que participaram, que compraram essa briga por ela. É a segunda vez que a gente entra numa, né? A outra vez foi o shopping que haveria ali no ginásio do Ibirapuera proposto pelo João Dória e a gente conseguiu de novo. Vocês são do caramba! E se inscreva no canal, porque isso aí, meu amigo, é de graça e vai fazer você correr muito mais. Isso não é isso, ok? Você consegue chutar aí quanto feito que Piergon ganhou em apenas 50 dias com seus recordes mundiais batidos? Depois que ela bateu seus recordes e voltou para o Quênia, O governo do Quênia prometeu que dali em diante recordistas mundiais ganhariam um prêmio de 37.500 dólares. Ela já bateu um na sequência. Fora isso, as três vitórias dela davam 10 mil dólares cada uma das vitórias, sendo mais 50 mil por cada recorde mundial. Então ela já levou a bagatela de 217.700 dólares em 50 dias. E a gente já fez um vídeo aqui que você pode dar uma conferida quanto é que ganha um esportista que vai para as Olimpíadas no Brasil. É inacreditável quanto se ganha pouco. Mas o COBE agora, o Comitê Olímpico Brasileiro, promete recordes de premiação. Se você levar uma medalha de ouro, você vai levar 350 mil reais. 210 para a prata e 140 para o bronze. Se for modalidades em grupo de 2 a 6 atletas, fica 700, 420 e 280. E acima disso, a gente tem 1 milhão e 50, 630 mil e 420 mil para o bronze. É, talvez as coisas estejam melhorando para o esporte brasileiro. E a gente comentou aqui nesse vídeo, você pode ver ali as informações, que Eric Cardoso bateu o recorde brasileiro dos 100 metros rasos, finalmente, depois de 35 anos. O recorde que era de Robson Caetano. Ele fez 9.97, o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10 segundos. Ele já havia corrido numa outra situação, mas o vento não permitiu que o seu recorde, que o seu tempo fosse homologado. Robson Caetano estava presente, parabenizou o Eric e falou que ele parece o cara que tem a cabeça mais no lugar para isso. E incentivou a galera, dizendo que eles podem fazer muito mais. Vocês sabem que a gente sempre traz aqueles recordes bizarros. vamos trazer aqui, inclusive, mas a gente também traz o recorde do pessoal um pouco mais experiente. Dot Sowerby bateu o recorde mundial acima dos 90 anos nos 1.500 metros. Ela fez 11 minutos e 30.62. Todas as vezes que eu falo desses recordes dessa galera mais experiente, tem alguém que vai ali desmerecer dizer que não é tão rápido assim. Mas ela bateu o recorde com mais de um minuto de diferença do antigo recorde. E vamos combinar que, infelizmente, muitos de nós sequer estaremos vivos aos 90 anos. Agora, falando de cachorro grande, Eliud Kipchoge se manifestou e disse que vai para a quinta vez para Berlim. Todo mundo acreditava que ele poderia ir para Nova York, por se aproximar um pouco ao que ele poderá ver nas Olimpíadas de Paris. Mas não, ele volta para Berlim, onde os oito últimos recordes foram batidos. Será que ele vai atrás do recorde? Perguntaram se ele tinha medo do Kipton de enfrentar ele lá. Ele falou que o Kipton é super capaz de fazer muita coisa de muito além. Aliás, de fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Só que ele não sabia que o Kipton, na sequência, já estava avisando que iria para uma outra maratona. A maratona em questão é a maratona de Chicago. E a gente corre o risco de não ter ele se encontrando em nenhuma maratona, a não ser lá nas Olimpíadas. Ele que é o segundo homem mais rápido de todos os tempos. Mas só tem três homens até hoje que correram abaixo de duas horas e dois. E apenas ele fez isso antes dos 35 anos. Aliás, bem antes no caso dele, né? E a coisa parece não muito legal para a atleta russa Yelena Zimbaeva. Ela que morava na Ucrânia foi despejada de lá por causa do confronto com a Rússia. Tendo suas coisas, inclusive, confiscadas pelo governo ucraniano. A questão é que ela se manifestou contra a guerra e ela é uma militar. Chegou a ser do partido político de Putin. Por isso tem um estádio com o nome de Zimbaeva. Só que ela falou que ela era militar de uma certa forma protocolar, porque ela nunca foi para o fronte de batalha. Ela sempre foi uma atleta e ela sempre foi da paz. Resultado, ela não pode entrar nem na Rússia, nem na Ucrânia. E agora ela está se mudando para o Tenerife. E atletas britânicos querem processar a Federação Britânica. E eu queria saber o que você acha disso. Para o Mundial de Budapeste, há um índice para você poder entrar para a competição. Alguns atletas britânicos conseguiram alcançar esse índice, mas a Federação Britânica colocou índices ainda mais altos. E aí quem não atingiu esse índice ainda mais alto está fora da competição. Ou seja, vários atletas que treinaram, que deram a sua vida para chegar ali no Mundial, que se colocam entre os melhores do mundo, agora estão de fora. Porque a Federação Britânica acha que não está tão bom quanto eles gostariam. Bizarro, né? Queria saber o que você acha disso. E a gente que falou de recorde em esteira na semana passada, já temos outro. Agora a gente fala da neozelandesa Emma Timmies, que fez ali 340 quilômetros, quase 20 quilômetros a mais. Isso ela fez na esteira por 48 horas. Quanto tempo você consegue rodar na esteira, meu filho? Pois é, eu só sei que correr na rua é bom demais. O Edivaldo mandou uma mensagem dizendo você já fez um treino no domingo na Paulista? Eu dou uma passadinha lá para ver como é que estava, porque eu confesso que fazia muito tempo que eu não passava por ali domingo. E um treino por ali pode ser realmente curioso, porque a Paulista no domingo é muito mais legal. Gente, é muito mais legal do que carro, né? Aproveitei e passei no minhocão também. É, meu amigo, vamos riscar a cidade se está convidado. Esse final de semana a gente vai para a USP. Vai ser o CUSP, a Corrida na USP. Vem com a gente e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! A gente está aqui com o Fábio, ultramaratonista. Acabou de mandar 60 de quinta para a sexta, foi isso, né? Quase isso aí. E aí vem para cá para correr só 5 quilômetros. Por quê? Na verdade a gente não vê nem, a Corrida é secundária, né? A gente veio para dar uma força aí, porque é uma causa importante, é uma pessoa que está precisando de apoio. Altamente conhecida da comunidade da Corrida, enfim, trouxe de alegria para tanta gente, a gente está sempre encontrando nas provas. Não é pessoa que eu conheço, não é do meu convívio, não conheço pessoalmente, mas não importa, né? A gente está aí para a Proella, precisa de uma ajuda. Só um cantinho para a pessoa poder ficar, viver com dignidade. Acho que é uma causa que vale a pena a gente acordar no sábado com frio, uma churrinha aí para vir fazer um trotinho com a galera e dar a nossa contribuição. Isso aí que é o legal. Ainda teve isso, né? Teve a chuvinha, mas estamos aqui pela causa. É, é isso aí. A gente tem aqui o Adão de Guarulhos, Embu das Artes, Ana Leste, Atomico, que é do Japão, é o treino internacional. Michel, o que você veio fazer aqui, rapaz? Só 5 quilômetros, sair para correr 5 quilômetros? Sim, sair para correr 5 quilômetros. O homem está sem voz, vamos chegar perto. De boa, pela causa também, mais pela causa, sabe? Sair de casa para fazer essa... Vamos ver que podemos... Esse pouquinho, né? Se doamos hoje para alguma coisa pela... É isso aí, correndo pela Animal, galera.